Ossa Verde Fiquei sem você, fora de mim Seus bencinhos tão doces para mim Esse prato que não tinha fim Quase lembranças, sozinho vivi Mas o inverno passou E a bacinha retornou Ossa Verde, Ossa Verde Eu floresco pelo campo Sua beleza tão perfeita Nunca me estremeceu tanto Ossa Verde, Ossa Verde Eu floresco pelo campo Sua beleza tão perfeita Nunca me estremeceu tanto Fiquei sem você, fora de mim Seus bencinhos tão doces perdi Esse prato que não tinha fim Quase lembranças, sozinho vivi Mas o inverno passou E a bacinha retornou Fiquei sem você, fora de mim Fiquei sem você, fora de mim Ossa Verde, Ossa Verde Ossa Verde, Ossa Verde Sem você, fora de mim Ossa Verde, Ossa Verde, Ossa Verde Ossa Verde, Ossa Verde Ossa Verde, Ossa Verde Ossa Verde, Ossa Verde Eu floresco pelo campo Sua beleza tão perfeita Nunca me estremeceu tanto Ossa Verde, Ossa Verde Eu floresco pelo campo Sua beleza tão perfeita Nunca me estremeceu tanto Fiquei sem você, fora de mim Seus bencinhos tão doces perdi Esse prato que não tinha fim Quase lembranças, sozinho vivi Mas o inverno passou E a bacinha retornou Seus bencinhos tão doces Veja que estejam curtidas